Fui lá no Inmetro, já fiz a segunda avistoria e tem uma resposta aí pra você. Mano, é uma burocracia, velho. É muita burocracia, tá louco. Salve rapaziada, eu sou o Rafa e nos últimos episódios com a Saravan, nós fomos no Inmetro e deu negado, galera. Então, se tu não viu esse vídeo e quiser ficar 100% por dentro, volta um vídeo anterior aí. Vou deixar esse link aqui, tu assiste e depois tu volta pra esse vídeo pra tu entender melhor. Agora eu tô aqui com ela, eu já comprei algumas coisinhas aí pra ir arrumando. A lista nem vou falar, né, que eu já falei no último vídeo. Mas, o que eu fiz, galera? Em vez de gastar com o mecânico, comprei algumas chaves aqui que eu vou precisar. Essa chave aqui eu não tinha, tô bem feliz de ter comprado ela porque foi realmente uma conquista. Eu já fiz até o motor dessa van, eu mesmo fiz, só que as ferramentas eu usei do meu amigo Chico, né, lá de Porto Alegre. E agora eu mesmo tô comprando as minhas ferramentas pra eu poder me virar e arrumar até a Saravan na estrada se um dia acontecer alguma coisa. Porque a nossa ideia é pegar a estrada com essa van. Isso aqui eu vou usar, galera, essa chave, pra abrir o cubo traseiro pra arrumar o freio de mão da roda esquerda que não tá funcionando. Eu vou ter que trocar essa capinha aqui que é do engate reboque, né. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem o engate reboque e o sistema elétrico dela tá ligado embaixo da van. Então eu vou arrumar isso aqui agora e já vou ver se eu vou ter que trocar o cabo do meu freio de mão ou eu vou conseguir apenas arrumando, lubrificando o cabo. Então fica aí, já deixa o like que eu vou mostrar até o final desse vídeo se nós somos ou não aprovados no teste de GNV. Doi, mano. Vamos lá, galera. Bora pro videozão. Já deixa o like e se inscreve se tu não é inscrito. Então, moçadinha, tamo aqui, né, no meu escritório de hoje. Eu vim aqui a Porto Alegre, bem cedinho. E agora eu vou buscar os bancos que meu amigo Silvio aí emprestou. Então tamo aí nessa saga pra deixar tudo certinho, pra ir lá no Inmetro de novo e legalizar o GNV, né. E agora eu vou pegar os bancos. Já recebi os cabos de freio de mão lá na casa dos meus pais. E eu vou passar ali no Pablo também, que é também do grupo da Trafic. E ele vai me emprestar o torquímetro pra eu arrumar as rodas traseiras ali, abrir. E daí revisar os freios. Na verdade, os freios tão bons. Eu vou só trocar os cabos do freio de mão, que eu acredito que é isso que tá ruim. E eu já levei também lá no GNV. Eles já trocaram aquela flange. Eu vou deixar uma imagem, que a flange ela tava cortada reta e ela tem que ser um V. Pra segundo lá no Inmetro, o vento entrar e sair. O tubo que alimenta o GNV, ele tava preso com os enforca-gato, aqueles pretinhos de plástico. E tinha que ser umas presilhas metálicas. Já foi colocado lá no GNV também. Como uma garantia, então eu acabei não pagando nada lá. E né galera, vamos deixar tudo certinho aí. Os freios traseiros eu já ia ter que ver também. Eu vou mostrar pra vocês como funciona ali pra arrumar a questão do freio de mão traseiro, né? Trocando os cabos. Já tava bem ruizinho, bem ressecado, né? Original ainda. Então aí, 25 anos na estrada. Tem tempo, né? É moçada, tem dias que as coisas não saem como a gente planeja, né? Ontem foi um dia aqui que eu queria ter deixado tudo prontinho. A parte até falei que ia mostrar pra vocês como trocar os cabos traseiros do freio de mão. Mas mano, iniciou que veio o cabo errado. Veio o cabo 20cm mais curto, bem do lado que eu precisava. Que são, ele tem dois lados, né? Tem o lado esquerdo e direito e o lado que eu precisava era o esquerdo, que é o do passageiro. E acabou que veio o mais curto. Então, resumo da ópera, eu consegui lubrificar o cabo. Eu comprei o kit, né? Poxa gente, e pra mim ó, olha o que eu ajudei a gente a encontrar o isqueirinho perdido dentro da saravã. É, tinha um isqueiro perdido, ele conseguiu achar pra mim ali ó. E ele que levantou a saravã, né? Com o macaco. Né? Eu fiz, eu levantei o macaco. Usou? E o cargão usou um pouco, porque pra subir aqui a gente tem que subir ali agora. É, ele conseguiu mexer no macaco ali e ajudou a erguer a saravã. Pra vocês verem o nível que tá aqui, a bagunça. Mas assim galera, o freio de mão tá funcionando. Eu também tive que reparar, sabe quando as coisas acontecem assim, tipo estraga uma coisa e daí estraga todo o resto? Acho que de tanto eles forçarem lá no Inmetro acabou estragando o kit de dentro do freio de mão. Então eu vou deixar uma imagenzinha que tem pra vender o kit de reparo. Mas eu não posso esperar chegar o kit de reparo e não posso esperar chegar os cabos. Porque eu tô com os bancos do Silvio ali ó, que eu preciso devolver pra ele. Eu tenho que montar no lugar e devolver. Então a princípio agora tá tudo funcionando. O banco agora eu vou instalar. E né, por mais que eu fiz toda a função de abrir a roda ali, fiz tudo a mão de abrir. Tive que botar o cabo velho. Apenas lubrifiquei o cabo velho. Mas galera, né. Pelo menos tá funcionando o freio de mão, tá segurando bem agora. Eu vou voltar lá no Inmetro. Tem mais uma questão, que é a questão de diminuir os índices de poluição na gasolina. E eu vou fazer isso diminuindo o gicle do carburador. O gicle principal. Quem me deu essa dica aí foi o pessoal lá do GNV. Então eu vou diminuir um pouquinho. Eu tô usando o DFV228, que eu dou opala. E tô usando o gicle 31. E eu vou baixar acho que pra um 29. Daí a princípio vai diminuir. Vai ficar uma mistura pobre, né. E aí vai passar nesses testes. Que quase passou. Ficou no limite. Aproveitando também, essas minhas borrachas de porta aqui, ó. Elas estavam bem ruins. Estava bem feio. E eu comprei agora as borrachinhas novas. 100% novo. E vou mostrar aqui pra vocês, ó. Às vezes a gente não sabe dessas informações. Ela é bem similar ao do Monza, do Gol, do Voyage, do Passat, do Scorch. Ó, essa referência aqui, ó. Bem... Bem boa a borracha. Bem borrachuda, assim. Só que ela... Daí tu vai ter que regular a porta, porque ela... Ela é um pouquinho mais alta que a original. Mas ficou bem bom. Fica bem selada a porta, bem fixa. Então, ficou da hora. Então eu vou agora pegar... Eu vou tirar o meu banco aqui agora. Vou instalar o banco duplo. E aí eu vou levar lá no Inmetro de novo. Ai, cara. Tem coisas que... Deixa a gente assim, olha... Se perguntando por quê, por quê. Olha só. Esse banco aqui, né? Ele vem um pouco mais pra fora. Ou seja, eu fiz esse porta-treco e não fecha a porta. E pra eu tirar o porta-treco eu tenho que tirar todo o forro de porta, cara. Tem que desmontar tudo isso aqui. Caraca, bicho. E aqui as furações também são diferentes do banco que eu coloquei, né? Então, eu vou tentar levar assim, cara. Vou levar com as furações como são, assim. Botar menos parafuso. Porque senão eu vou ter que estragar toda a forração que eu fiz, né, cara? Que eu forrei tudo novo aqui, né? Como vocês viram. Só tá sujo, mas tá tudo novinho. E aí eu vou ter que fazer, tipo, furos aqui. Então, acho que o mais fácil pra mim é realmente tirar o forro de porta, cara. Vou ter que... Vou ter que fazer isso, não adianta. Ah, tá louco. E aí depois a gente vai pro Inmetro. Então, moçada. Já fui lá no Inmetro. Já fiz a segunda avistoria. E tem uma resposta aí pra vocês. Eu vou... A Saravan tá aqui na frente. Começou uma chuvinha agora. E eu vou ali dentro pra explicar melhor pra vocês. Tem os documentos ali que eles me deram e tudo mais. Mano. É uma burocracia, velho. É muita burocracia. Tá louco. Então, moçada. Olha. É muita burocracia, mano. Meu Deus do céu. Mas, temos uma notícia. E a Saravan foi aprovada, moçada. Tudo certo. A minha família sabe o quanto que eu tava estressado essa semana aí, né? Com medo de não legalizar. Ou por algum motivo não dar certo. Aí veio errado os cabos do freio de mão ainda. Eu tive que montar com os cabos tudo travado que estavam. Então, esse vídeo dos cabos de arrumar o freio de mão eu vou postar no outro vídeo. Que eu já falei com o fornecedor que eu comprei. Ele vai trocar pra mim. Aí eu vou abrir de novo e mostro pra vocês. Mas, eu queria mostrar os detalhes, né? Do que ficou aqui, ó. Eu tô com o papel aqui da FF, né? Instalador aqui. Com todos os documentos dentro. Eu quero mostrar pra vocês. Ah! Até já montei a porta que eu tinha que ter desmontado aqui. O banco eu não coloquei ainda. Porque eu vou ajeitar mais umas coisinhas nele. Alinhar ali. Mas, olha só. A cama já ficou agora mais baixinha ali. E o resto tá tudo montadinho já. Ai! Graças a Deus, gurizada. Graças a Deus. Tudo alinhado. E olha só que massa, cara. Isso aqui. Né? GNV, papapá, tudo certo. Mas, isso aqui também, ó. Olha só. Instalação de teto solar. Eu consegui legalizar o meu teto. Agora, não tem, cara. Pode... Eu posso passar em qualquer barreira do jeito que ela tá hoje. Que eu tô totalmente dentro da lei. Rá, moleque! Ah! E já dei entrada no motor casa. Né? Que ainda... Isso aqui é alteração de característica do veículo, né? Ela é uma van de carga. E eu fiz uma casinha. Então, eu já dei entrada nos documentos. E logo... Isso aí vai ficar nos próximos vídeos, né? Pra mostrar pra vocês ali os detalhes dessa questão. Mas, tá tudo alinhado. Muita gente veio falar comigo. Ah, Rafa. Não legaliza o GNV. Isso aí vai te dar problema. Vai te dar complicação. Todo ano tem que fazer. Só que, cara. Eu preciso ter uma garantia de que eu vou estar na estrada. E... Isso aqui vai ser tudo que eu tenho. Então, eu não posso cair na estrada. Com risco de... Sei lá. Ser guinchado. Ir pra pátio. Tudo mais. Com certeza tem gente que diz... Ah, dá pra dar um dejeitinho. Sim, cara. Eu já, né? Teve situações que eu já escapei. Enfim. Só que... O melhor é tu andar tranquilo. Sem estresse. Poder... Né? Tá de... De cabeça erguida quando passar numa barreira. Ah... E tá tudo 100%. Então... A princípio, agora tá tudo alinhado. E tá aí, gurizada. Olha aí, ó. Teto solar. Mostrou também o documento dela. Que agora... O documento dela também aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Aqui, ó. O documento dela também, ó. Sistema de GNV e teto solar. Ah, moleque. Tamo grande, maluco. Que massa. Ah, fiquei feliz, cara. Foi uma trabalheira essa semana pra deixar tudo alinhado. Mas agora tá ali, ó. GNV tudo certinho. Instaladinho lá embaixo. Aqui, ó. Essa portinha, né? Tem acesso ali pra... Pra válvula. Tudo instalado certinho agora, gurizada. É só alegria. Isso aí, moçada. Fiz um mistério aí. Mas é pra ver quem realmente fica até o final. Tenho certeza que muita gente vai dizer... Bah, o Rafael não conseguiu legalizar de novo. Não sei o quê. Mas quem fica até o final é quem é de verdade aí. Quem realmente gosta do conteúdo. E... Né? Só agradecer. Deixa o like se gostou do conteúdo. E é nóis, gurizada. Até a próxima. Fui. Fui.